É um parque para crianças. O nome dele é Augusto Liberato. Gugu, é pra mim! Eu quero começar fazendo uma pergunta de interesse público, interesse para São Paulo. Você é a favor ou contra o rodízio de automóveis? Eu sou a favor. A favor? Totalmente a favor. Então nós vamos soltar aqui um clipe para mostrar que você não está sozinho na sua opinião. A favor, solta o clipe aqui da nossa pesquisa. A senhora é a favor ou contra o rodízio? Contra. A favor. A favor. A favor. Sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor. E você? Plenamente a favor. Só o rodízio de gaúcho, de carne. Sou contra. Não, eu sou muito bem, eu sou a favor. Acho que melhora pra caramba o trânsito. É bem legal o rodízio. Tudo bem, está vendo que a maioria absoluta... A maioria absoluta a favor do rodízio. Eu devo dizer que as únicas opiniões que eu ouvi, argumentos, argumentos contra o rodízio são todos pessoais, não são argumentos assim de interesse da comunidade. São pessoais, né? Quer dizer, eu preciso pra fazer isso ou pra fazer aquilo. Claro que é desagradável um dia por semana acontecer isso. Mas acontece que o nível de poluição estava ficando realmente insuportável e o trânsito estava ficando insuportável. Além do que, se você baixa 20% de carros a menos, é 20% a menos de pessoas que têm a probabilidade de serem assaltadas nos sinais. Então, tem até uma vantagem em termos de segurança, né? Já que outras medidas a favor da segurança não são tomadas, pelo menos essa. Você está inaugurando dia 25, 26, quinta-feira agora, depois da manhã. Quinta-feira, isso. No Shopping São Paulo Market. É o SP Market. SP Market. Isso. O nome do parque vai ser? É o Parque do Gugu. É um parque... Gugu eu falei Augusto, é Augusto mesmo, né? É Augusto, é. Eu sou Antônio Augusto Moraes Liberato. Aí, pra não ficar tão grande o nome... Gugu Liberato. Gugu Liberato. Podia ficar também Totó Liberato. Sim, também. Eu já fui Toninho. Já foi Toninho. Não, tá vendo? Não tá longe. Eu falei pra criança, mas não é só pra criança. Não é. Justamente, o Parque do Gugu é um parque pra família. É um conceito mundial de parques, onde a família toda pode se divertir, não só as crianças. É um parque totalmente indoor, coberto, climatizado, que em São Paulo chove muito. Uma hora faz frio, outra hora faz muito calor. E é um parque temático, pra toda a família. Temático como assim? Olha, João, nós temos lá no Parque do Gugu, uma área, por exemplo, de televisão. Então, onde eu tenho um teatro, um teatro pra 400 lugares, que inicialmente será utilizado para a exibição de um filme em terceira dimensão. Aqueles que a gente coloca o óculos. Tem o óculos. Depois temos uma calçada, a calçada da fama do nosso parque, onde nós teremos personalidades da televisão que vão assinar na calçada da fama. Aliás, o nosso patrão, Silvio Santos, esteve lá e fez a primeira assinatura na calçada da fama. E eu gostaria que você fosse o próximo a assinar. E onde dentro você trouxe a calçada? Cadê a calçada? Eu quero que você vá lá. Mas com o maior prazer. Nós temos... Podia se criar também, sabe, o que lá é a calçada da infâmia? Pra essas pessoas que fazem esse tipo de julgamento, sabe, de liberar culpados e... É. Você acha que você é grande? E prender inocentes. É, tem que ser um calçadão. Calçadão na infâmia. Cada vez que acontece um negócio desse, taca o nome do sujeito lá. Ele não precisa nem assinar. Não manda alguém botar mesmo lá. Então, bom, na parte de televisão nós temos alguns brinquedos, tem o táxi do Gugu, o original, com os tapes, enfim. Mas nós temos uma área da floresta... O táxi vai obedecer ao rodismo? O táxi agora está parado. O táxi não precisa. E nós temos também uma área que é da floresta amazônica. Então, brinquedos, uma... Índios? Não, índios não tem. Índios nós não temos. Nós temos... O índios tem. Boa ideia. Não é? É, estamos abertos a ideias. É verdade? Fica legal, inclusive, abre um emprego para as pessoas. Ué, verdade. Vocês acham que não tem índio desempregado, gente? Ah, é? Vai ter índio no Brasil, para ver se é bom. Ficava simpático, não ficava? Não, mas você sabe que nós temos uma torre, a torre de controle do parque, nós temos uma área de 12 mil metros quadrados, cobertos. Então, nessa torre podia ficar mesmo. É uma boa ideia, porque ela fica justamente muito próxima à floresta amazônica, onde nós temos um... Porque aí a criança tem um contato total, não só com a floresta, com o índio. Tem animais também? Nós temos... Bom, animais de verdade, não. Não, não. Eu digo... Temos, temos. Temos alguns bichos. Então, nós temos nessa parte da floresta amazônica um brinquedo. Todos os brinquedos nossos foram portados da Alemanha, Itália e Japão. E nessa parte nós temos um brinquedo que são uma espécie de troncos de árvore, né? Que sobem a uns 7 metros de altura e caem na água como se fosse uma cascada. Depois passamos ao Velho Oeste. E nesse tronco, vai alguém no tronco? Vão quatro pessoas. Mas é muito legal, é muito seguro. Sei. E não fica ninguém embaixo. Não. Ô, Gugu, você vai na Disneylândia, por exemplo, tem lá um Mickey, não é? Aquele Mickey com aquela cabeçona e tal. No teu parque vai ter o Gugu, uma opção de Gugu. A mesma ideia é legal. Aí você pode botar o Gugu, pode botar o Sil, pode botar eu, pode botar a Hebe, a Marília. Não era legal? Eu, então era um bonecão? Não. Mas nós temos lá o pintinho, o Maranhito tem. Grandão, assim, inflado. Tem um pinto grande lá. Sim. Então você vê que tem várias atrações. Onde é a localização exata? Olha, o importante, até gostaria de deixar bem claro, que o SP Marques fica na Avenida Nações Unidas, que é a continuação da Marginal Pinheiros, em direção ao Zona Sul. Então você passa a ponte do Morumbi e vai embora. É onde tem lá, depois tem hotel, tem... Depois do Transamérica. Depois do Transamérica. Exato. É bom, frisar porque tem muita gente que não sabe onde é, né? É verdade. E pode confundir. Então é SP Marques. SP Marques, que na realidade é o Parque do Gugu. Exato. Vai ter setas indicando? Muitas. Nós estamos colocando algumas centenas de... Vamos fazer uma rota. Como tem o Carrefour, por exemplo, né? Que tem várias setas. Carrefour, Carrefour. Exatamente. Vamos fazer uma rota do Parque do Gugu. Agora temos brinquedos muito interessantes e que são novidade aqui no Brasil. Como, por exemplo, uma Asa Delta, que você deita na prancha, como se fosse a Asa Delta mesmo. E é um aparelho virtual, realidade virtual. Então você tem a nítida impressão que você está sobrevoando o Grand Canyon, que é um dos filmes, ou então Nova York. Você pode pousar no meio de Nova York com a Asa Delta. Você já andou? Já andei. O Silvio andou também. O Silvio que vai sempre à Disneylândia, que adora a Disneylândia, a pretexto de levar as crianças, ele vai, é ele. Ele fala que ele vai tanto à Disneylândia que o Mickey já cumprimenta ele pelo nome. Ele adora. Ele vai adorar o parque, né? Certamente. Olha, o parque, como eu te disse, tem essa área que dá para a família toda se divertir. Não tem brinquedos radicais. O que é um brinquedo radical? São aqueles que te provocam muita adrenalina, né? Ah, bungee jumping. Exato. Que, aliás, o Silvio já fez. Você sabe disso? Ele me contou, lá em Cancun, né? É. Ele me contou, eu não acreditei. Eu falei, mas peraí, Silvio. É, eu fui paraquedista, tudo bem. E pelo pé. É. Que é o mais complicado. Veja você. Você nunca fez, bungee jumping. Não, eu sinceramente, eu não tenho coragem. Não? Não tenho. Eu não tenho, mas é por motivos óbvios. É. Evidentemente. Ah, o... O Gugu. Pois é. Agora, esses brinquedos, há uma rotatividade nesses brinquedos? De tanto e tanto tempo tem brinquedos novos? Bom, nós já estamos preparando para o segundo semestre uma ampliação. Mais 3 mil metros. Estão guardadinhos lá os 3 mil metros para o lançamento de novos brinquedos. Porque um dos problemas do parque é esse. Ele precisa estar sempre se renovando para que as pessoas que vieram uma vez voltem outras vezes. Pois é. E qual é o tamanho? Ocupa uma área de quantos metros? Inicialmente 12 mil metros e mais 3 mil metros no segundo semestre, na ampliação. Isso implica numa abertura de mercado para trabalho para quantas pessoas? Quantas pessoas? Olha, inicialmente 200 empregos diretos e uma série de empregos indiretos. Ótimo. Agora, é um parque, será este parque o maior parque indoor da América Latina. Então, isso é uma coisa que me deixa feliz, porque no prédio onde nós estamos fazendo o parque, onde foi construído o parque, funcionava uma indústria. E com a mudança das indústrias para o interior, enfim, muitas deixaram a capital paulista, com uma série de razões. Então, agora, o mercado de trabalho, quer dizer, a mão de obra, a prestação de serviços, nós estamos dando chance às pessoas de recuperarem o seu trabalho, o seu mercado de trabalho. Eu vou mostrar um clipe aqui do parque, um vídeo que foi feito lá no parque. Se eu me der licença. E aí E aí a fachada, de onde nós montamos o parque. Olha o Silvio. Não há, não há. A gente teve lá no sábado. Olha ele assinando, ah, se fosse em cheque. Próximo? Ótimo. Será você, então? A gente teve lá no sábado. Vamos passar agora as perguntas indiscretas. O investimento é todo o seu? É um grupo? Não, é um grupo. Nós estamos com o grupo LARS. Os proprietários se encontram aqui. Luiz Alberto, Renato. São aqueles quatro senhores que estão sentados ali na primeira fila. Luiz Mateus e o Alain Baldass. Eles têm cara de proprietário. E você também é investidor? Também. Nós somos... É uma sociedade. Agora, pergunta mais indiscreta ainda. Isso é um investimento de quanto? 20 milhões de dólares. Se fez assim, eu pensei que era 2. Entendeu? Saiu barato. 20 milhões. 20 milhões de dólares. E esses 20 milhões são divididos pelos 5 aqui? Ou como é que é o negócio? Foi investido pela LARS, que é a empresa que fez o investimento. E a outra... E uma parte disso investido pelo Google Liberato, através da GPM. Até que posiciona isso, né? Pode ser ou não pode? Se não puder, você fala... Não, o jogo não é isso. Não, o jogo não é isso. É o jogo, o jogo não é isso. Tá certo. Tá certo. Quanto foi? Ô, Gugu. Agora, mudando de um polo ao outro, como disse um urso pro seu amigo, quem é que inventou aquele negócio de jogar espingardinha de água na camiseta das meninas pros seios aparecerem quando ficar molhadinho? Quem é que inventou? Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo é antigo. Aquilo já existia. Era um concurso que as discotecas sozinhas... De mostrar peito. Não. É! É um concurso do... Chamava-se... Camisa molhada. Camisa molhada. Quem é que falou? O Derico é sócio fundador. E aí? E, então, nós adaptamos, quer dizer... Não é... Mas quem teve a ideia de fazer a adaptação? O que sabe de que tem um cofre? Sim, isso aí. Então, tem um cofre. Então, pra abrir o cofre, precisa dar combinação. Então, exatamente... Mas ali não é combinação, é camiseta, molhada. Então, a gente que queria fazer a prova e queria ter um... A gente tem que achar um motivo. Então, pode... Mas a ideia foi sua? Da nossa equipe. Da nossa equipe. A gente não pode colocar a mulher no programa gratuitamente. Acho que se ela estiver num contexto de uma prova, de um momento de diversão... Que nem a prova da banheira, que você conhece bem. Conheço bem. Aliás, você já entrou. Aquela é ótima. A banheira é uma prova maravilhosa. Eu já testei e é de confiança. Outra coisa. Aquele negócio de trocar roupa dentro d'água... Por que a câmera sempre pega a bunda da moça... E pega a cabeça do rapaz? Aquela câmera submarina... Ela tem aversão a homens. Você quer saber uma coisa? Não é que eu acho feio, não. Eu acho até interessante. Eu recebo uma série de... Você não gosta? Só porque você tem a bunda feia, então. Mentira, mentira. Com licença. Com licença. Eu tô brincando, eu sei que você tem a bunda lindíssima. Fala. Ela ficou toda vermelhinha. Fala. Qual é a sua reclamação? Por favor, vá lá com som. Eu queria que mostrasse a bunda dos homens também. Uau! Eu ia dizer... Muito bem. Muito bem. Apoiado. Mas o que ela... Eu ia dizer exatamente isso. Eu tenho muitas reclamações aos domingos das mulheres que dizem que não mostram os homens. E não mostram mesmo. Não mostram mesmo. A primeira bunda de homens que apareceu no cinema foi do Charlton Heston. Eu não me lembro qual é o filme agora. Agora as mulheres ficaram estrangeadas. Enfim, aparece uma bunda de homens, só aparece bunda de mulher. Você não acha que devia mostrar também bunda de homens ou você... Mas eu mostro, Júlio. Você é contra. O cara tá dentro da piscina, né? Não mostra. Você é contra a bunda de homens? Não, não, Júlio. Não, é contra o outro. Pode mostrar. Pode mostrar. Mas talvez os câmeras tenham a preferência. Com certeza. É que não temos... Câmera uma, né? Não temos. Não tem câmera uma. Não é verdade? Aliás, é engraçado, tá vendo? É outra coisa, é outro mercado fechado. As mulheres, nos Estados Unidos, tem. Muitas na França também tem. Aqui não tem. Aqui não. Vão ter brincadeiras do Gugu no parque? Nós temos algumas coisas preparadas para o segundo semestre. Shows, apresentações, alguns quadros do programa. E temos um teatro, como este, mais ou menos, para fazer alguma parte do programa ao vivo lá. Porque tem, por exemplo, o número da banheira, que aliás eu fiz no programa, eu acho uma ideia ótima, engraçada e tal. Se você fizesse isso no parque, ia ter fila. Os pais, né? Não é? Meu filho, vai brincar ali no carro até o papai vai tomar banho e fica aqui. Não, ia fazer sucesso mesmo. Tem algumas brincadeiras que fariam muito sucesso e que não são necessariamente televisão, como essa da banheira. E a sua participação pessoal, você irá todo dia, você tem dias, ou é uma incerta para não dar problema? O parque, quando nós concebemos o parque, nós contratamos profissionais americanos, os mesmos que trabalharam no Busch Gardens, que vieram fazer o projeto e que se reuniram comigo várias vezes, os americanos eram aqui, para dizer o que você quer do parque, o que você espera. Não, não, isso sim, eu estou dizendo, se você vai ter assim, vá lá, tal dia que o Gugu vai estar lá. Ah, sim, nós pretendemos fazer. Porque, como eu te disse, tem um teatro desses aqui, né, que inicialmente será um cinema em 3D, mas que eu quero utilizar, inclusive eu me apresentando. É, para personalizar o parque, né? Exatamente. Senão fica só um investimento do qual você fica praticamente desligado, né, depois de um certo tempo. Aí não, é uma coisa que eu acho que revitaliza. Sem dúvida. Não só o parque, como para a sua imagem também junto às crianças, é uma maravilha. Você tinha ideia que tinha um público infantil tão grande, Gugu? Não, João. Foi uma surpresa para mim, de alguns anos para cá, eu saí na rua, então as mães, as crianças, olha, meu filho gosta mais de você, minha filhinha, comecei a perguntar a idade, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, isso me deixou surpreso porque eu não fazia nada para criança. Meu programa de sábado é 11 horas da noite, né? Comecei no sábado, depois é que eu fui para o domingo, então, realmente eu fiquei surpreso com isso. E a partir daí comecei a lançar uma série de produtos para as crianças, e hoje tem uma linha grande de brinquedos. Você continua com a neurose da maquininha, do Igor? Quanto deu esse minuto? 30 segundos dá quanto? Continua assim? Continua, eu tenho a maquininha lá em casa, que é uma coisa, é apaixonante já. Eu sei, mas na hora do programa você também sai na coxia, quanto é que está aí? Ah, mas a gente canta mais, canta mais, canta outro. Chega, parou, agora chega, chega! É assim mesmo, é assim mesmo. E você sabe que isso já foi fruto de uma, já gerou uma matéria na revista Der Spiegel, alemã. Ah, é? E eles vieram ao Brasil, o pessoal deles, para ver como funcionava aquilo. E saímos uma página inteira, o mundo inteiro, falando a respeito dessa loucura que é a máquina. Dessa coisa fantástica, né? De fazer a coisa com o olho ali na maquininha. Qual foi o número mais despichado em função do Ibope? Você aumentou mais em função do Ibope? Olha, foi, tenho a impressão que foi na participação dos Mamonas Assassinas a primeira vez. É a primeira vez que eles foram ao programa, a audiência foi brutal. E também hoje, quem levanta muitos números é a Carla Pérez, com a dança do Bumbum. Toda vez que ela vai ao programa... Por que será? Eu não entendo isso. Bom, Bumbum, quero te entregar uma lembrancinha. Trouxe para você aqui... Obrigado. Algumas... Uma bolsa do parque já, e com alguns produtos dentro. E trouxe também para você o convite, viu, senhor? Ah, muito obrigado. Aqui, ó. Posso falar? Pode? Parque do Gugu, vamos para cá. Põe aqui. Aqui está o convite. Você quer, meu amor? É, mas esse é meu. Obrigado. Esse é o convite. Esses são alguns dos produtos que nós vamos... Eu trouxe uma promoção para a Fabinha. Obrigado, Bumbum. Obrigado. Enfim, está tudo aqui. Obrigado. Eu espero, se você não puder ir na inauguração, que você vá um dia lá para inaugurar a sua estrela, porque a sua não pode faltar. Muito obrigado, com o maior prazer. Gugu, liberado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.